Olá, eu sou Ezequiel Souza e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Escondida de House of Night Escondida é o décimo livro da série House of Night Eu sempre venho comentando dela aqui com vocês no canal Tudo da série, gente, tá numa playlist que eu vou deixar aqui no card de informações Caso ainda vocês não tenham conferido nenhum dos vídeos pra vocês ir lá conferir Sabe o vídeo, resenha dos livros anteriores, tem o vídeo mostrando box Então vocês que gostam da série, quer conferir coisas da série É só clicar aqui no card de informações que vocês vão ser direcionada a playlist voltada totalmente pra essa série A gente já sabe que a primeira parte dessa série está acabando, termina no décimo segundo livro A primeira parte, mas a autora já se preparou pra que a gente não viesse a ficar ausente dessa série Então a série tem continuidade, já começou uma outra série em cima dessa série aqui Eu acredito que já está no terceiro livro lançado Então a gente que gosta de House of Night, não precisa se preocupar Porque o décimo segundo livro só vai terminar a primeira parte da série Mas já tem continuação aí Então vocês que gostam da série, podem se preparar Porque tem sim outros livros direcionados a essa série O recadinho nosso de sempre Lembrando que deste livro aqui não vai conter spoilers aqui nesse vídeo Mas infelizmente pra mim chegar no ponto de vista no qual estamos aqui Neste livro, eu terei que dar spoilers nos livros anteriores Então vocês que ainda não leram nenhum dos livros da série Eu não aconselho vocês começarem a ver essa resenha aqui Porque pode sim conter spoilers dos livros anteriores Pode sim conter acontecimentos dos livros anteriores Que venham interferir na leitura de vocês Então para o vídeo aqui se você não tiver lido os livros anteriores E vai ver os primeiros vídeos, vai ler os primeiros livros E depois vocês voltem aqui, ok? Lembrando que eu vou deixar o link do canal aqui no box de informações Caso vocês tenham interesse e está fazendo a aquisição desse livro aqui Ou talvez até mesmo do box Compre pelo meu link Porque assim vocês vão estar ajudando ao crescimento do canal E não vai afetar em nada, não vai alterar em nada ao valor da sua compra Lembrando que eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo Caso ainda você não me siga, corra lá pra me seguir E assim você não fica mais próximo de mim Da minha vida pessoal, da minha leitura atual Então se vocês ainda não me seguem, corra lá pra me seguir, ok? Então chega dessa enrolação e vamos começar logo essa resenha Como em todas as continuações dessa série O livro Escondida começa exatamente onde o livro Destinada termina Como a gente viu no livro passado Após Neferet ter matado a mãe de Zoe Como um sacrifício para as trevas, para ela criar um receptáculo A gente viu que o sacrifício não poderia ser a mãe de Zoe O sacrifício 100% aceito Deveria ser a avó de Zoe Porque a avó de Zoe tem mais importância, né? Pra o mundo espiritual do que a mãe de Zoe Mas só que ela matou a mãe de Zoe Então esse sacrifício dela foi aceito, mas não foi É um sacrifício 100% certo Então a nossa deusa Nix aproveitou a oportunidade Colocou e inseriu a alma, né? Do consorte humano de Zoe dentro deste receptáculo de Neferet Esse ser criado pelas trevas de Neferet Então esse ser, esse receptáculo que foi criado por Neferet Ele vai sim ter o lado das trevas dele Porque ele foi criado pelas trevas Ele foi criado através de um sacrifício para as trevas Mas ele também vai ter um dedo de Nix Então a gente já foi pra este livro cheio de pretensões Pra saber o que que Neferet Ou o que este ser iria causar na morada da noite Será que ele iria se entregar totalmente ao mal Porque ele foi criado pelo mal Ou será que este dedo de Nix Seria suficiente pra ele se tornar do bem Então a gente foi sim pra o livro cheio de pretensões Então no livro passado a gente conheceu este receptáculo Que foi, né? Dado o nome de Aurox E a gente viu que ele é um ser totalmente do mal Ele se transforma Ele absorve toda a negatividade que está em volta dele E ele se transforma em um touro do mal E essas coisas em volta Mas a gente viu que o lado humano dele falou muito alto E ele sim, ele tem o lado bom com ele também E a gente viu no livro passado A luta dele pra ficar do lado do bem Ele escolheu estar do lado do bem Mas isso não é tão fácil quanto talvez ele achava que seria Então a gente vê este conflito de Aurox constantemente com ele mesmo Como Neferet tem essa grande influência sobre Aurox A gente viu no livro passado Que Zoe queria de todas as maneiras Zoe juntamente com o seu grupo de amigos Queria de todas as maneiras mostrar e revelar a verdadeira identidade Neferet Neferet querendo ou não estava saindo ilesa de tudo de mal que ela estava fazendo Ela estava conseguindo sair ilesa, enganando todo mundo Somente Zoe e os seus amigos conheciam a verdadeira personalidade de Neferet Então Zoe queria provar que Neferet era do mal O que eles fizeram? Eles fizeram um círculo invocando o elemento que eles tinham mais afinidade Eles foram lá pra casa da avó de Zoe pra invocar os elementos E o círculo iria ajudar pra revelar o verdadeiro acontecimento O que verdadeiramente tinha acontecido com mãe de Zoe E Zoe sabia juntamente com seus amigos que quem matou foi Neferet Ela só queria mesmo uma prova pra que a CVS desmascarar Enfim, Neferet Só que a gente viu que Neferet não gostou nada disso E ela vai mandar, ela vai usar a influência que ela tem sobre Aurox E vai mandar Aurox pra ir, traz de Zoe dos seus amigos Pra tentar impedir que eles consigam trazer a verdade à tona Ele vai um pouco meio que contra a sua vontade Mas ele vai porque infelizmente Neferet tem total controle sobre ele E a gente viu no vivo passado como o Dragon Eu acho que é assim mesmo que se pronuncia Ele ficou um pouco meio que revoltado, né? Com algumas circunstâncias, algumas situações Que estavam acontecendo na Morada da Noite Inclusive a aceitação de Refai no grupo, né? Desses amigos Então Dragon, ele estava muito revoltado com isso Porque o Refai havia matado a esposa de Dragon Então Dragon, como era o guerreiro da espada Eu acho que é isso mesmo Da escola, ele ficou revoltado com a aceitação de Refai Então sim, estava um conflito muito grande entre essas duas partes E Neferet até meio que tentou pegar algo disso Mas graças a Deus ela não conseguiu E a gente vai ver que houve uma visão E na visão aparecia Dragon matando o Refai Então foi pedido que Dragon não podia aparecer Neste círculo, Dragon não podia aparecer lá na casa de Vodzoi Mas só que ele se sentiu intrigado a estar indo lá Então ele resolve ir Fica, ah, eu vou ficar meio que escondido Porque ele queria participar Ele achou injusto eu não participar E ele vai Então gente, a gente fica com a coração na mão Gente, vai acontecer alguma coisa Ele vai matar o Refai Vai atrapalhar o círculo Gente, é um monte de adrenalina que dá na nossa mente No livro passado a gente viu Que Aurox foi influenciado por Neferet Para impedir o círculo de Vodzoi Só que ele não consegue impedir Porque a verdade vai à tona E mesmo contra a vontade Aurox Influenciado pelas trevas Ele se transforma em Touro E parte para atacar o círculo de Vodzoi Só que o que acontece O Refai entra na frente Para impedir que Aurox atrapalhasse o círculo Para impedir que Aurox atrapalhasse o ritual todo E acontece que Dragon vai entrar também nessa confusão Mas só que para salvar o Refai Gente, é uma cena linda Eu estou contando porque não é spoilers Esse livro é spoilers do livro anterior E eu queria muito compartilhar essa cena com vocês Porque eu achei uma cena linda Eu achei que neste momento O Dragon decidiu mesmo ficar do lado do bem E a gente vê que ele dá a vida dele Praticamente para salvar Não só o Refai Mas também o círculo de Vodzoi Porque querendo ou não Aurox, por mais que não esteja da vontade dele Mas ele estava em posse das trevas sobre ele Então ele iria fazer sim o mal Dragon consegue afastar Aurox Mas ele não sobrevive e ele morre E essa cena acontece no livro anterior E você fica assim, sem fôlego E já querendo começar este livro aqui E não é à toa que este livro Eu acredito que é um dos livros também melhores da série Estou falando isso sempre, gente Porque a autora está conseguindo me surpreender em cada livro Este livro aqui também tem N acontecimentos Primeiramente, uma das coisas que eu adorei aqui neste livro É como a gente vai conhecer Lenobia Eu acho que é assim mesmo que se pronuncia Eu já estou doido querendo ler o livro extra dessa série Que é o Voto de Lenobia Depois que eu li esse livro Eu fiquei mais apaixonado ainda por ela Ela é aquela pessoa que cuida dos animais Cuida dos cavalos na morada da noite E acontece, gente, um incêndio nesse estábulo É um mistério como esse incêndio aconteceu E acredite se quiser Uma das pessoas que vai socorrer Lenobia E vai ajudar ela a salvar os animais todos Vai ser Nicole É isso mesmo Se você está acompanhando a série Você já vai conhecer Nicole De outros tempos Ela é aquela vampira vermelha Que tentou matar a Steve Rye Então por isso que eu amei este livro Porque aqui a gente vai ver também outras pessoas Outros personagens Se entregando totalmente ao bem Neste livro aqui a gente vai ver Nicole É se voltando para o bem Fazendo coisas boas E ela realmente está se voltando para o bem Porque ela vai ajudar E muito Lenobia Nesse meu que desespero De salvar os animais Quando todo mundo fica sabendo Que Nicole está ajudando Eles ficam até meio que Como assim Nicole? Porque ela era assim do mal Ela era aquela pessoa insuportável Só que a gente vai saber Que ela realmente se entregou ao bem Porque Shaolin Uma recente marcada Ela foi marcada por Eric Que Eric agora Virou um rastreador Que é aquelas pessoas que marcam Os novos vampiros Os novatos Então Shaolin vai ser a primeira pessoa Que Eric vai marcar E Shaolin tem um dom Que é da supervisão Ela consegue enxergar as cores E pelas cores Ela sabe se as pessoas São do bem São do mal Se as cores São do bem São do mal É um poder bem legal Então aqui a gente vai conhecer também Shaolin Personagens novos Eles vão entrar nessa série E vão entrar com um papel Muito importante Para ajudar A este enredo Ficar ainda melhor E depois do livro passado Que Aurox mata Dragon Ele vai voltar A casa da avó De Zoe E ele vai ter a ajuda Da avó de Zoe Para tentar achar O caminho no qual ele vai seguir Se ele vai realmente Se entregar ao bem Ou se ele vai realmente Se entregar ao mal E deixar Neferet Tomar conta da vida dele Tomar todas as rédeas Da vida dele Mas só gente Que se ele voltar para o bem Vai ter aquele negócio todo Ele matou Dragon Ele matou o mestre da espada Na escola Então possa sim Que aconteça Aquela total rejeição Possa ser que as pessoas Ficam um pé atrás com ele Então a gente vai ver muito isso Aurox tentando acertar dessa vez Tentando acertar o lado Que realmente ele quer seguir E talvez procurando também A aceitação Das pessoas em volta dele também E neste livro aqui Enfim gente Glória a Deus Eu já não estava aguentando mais Zoe vai conseguir Desmascarar Neferet Sim Zoe vai conseguir mostrar Para o conselho A verdadeira personalidade De Neferet Só que a bicha É do demônio mesmo Gente A autora soube construir Um personagem Realmente do mal A bicha tem Um trem com ela Que ela consegue Meu que saber das coisas No mesmo da hora Que está acontecendo E isso Ela sempre fica Um pé na frente De todo mundo Então quando a gente acha Assim Agora esse demônio Vai se dar mal Ela consegue Meio que dar uma volta Por cima Gente Eu acredito que Esse se dar mal De Neferet Vai ser só no último livro Porque é impossível O jeito que essa mulher Consegue sobressair das coisas Quando o conselho Meio que bane ela Ela meio que está envolvida Com as trevas Então o conselho Vai meio que banir ela Do meio dos vampiros Só que Enquanto eles vêm com a massa Ela já está com o bolo pronto Neferet vai se unir Com os principais políticos As pessoas mais influentes Da cidade de Tussa Ela vai ter Ela vai se unir A essas pessoas E vai dar uma entrevista Na televisão Mostrando que ela está Contra a morada da noite Está contra os vampiros Ela está se desligando Dos vampiros Porque ela não concorda Com as coisas Que os vampiros Estão fazendo Traduzindo isso tudo Ela vai meio que Colocar os humanos Contra os vampiros Os humanos já tinham Meio que o receio Dos vampiros Agora reconhecida Grande sacerdotisa Da morada da noite Está indo Numa rede de televisão Declarar Que está se desligando Porque ela não concorda Com a forma Que os vampiros agem Então isso vai fazer Com que os humanos Ficam ainda mais Revoltados com os vampiros Então a gente vai ver Muito isso Esse conflito Entre o lado dos humanos E o lado dos vampiros Pode preparar Porque neste livro aqui Vai ter e muito E eu nem falei muito De Zoe aqui gente Porque realmente Esse livro aqui Pega muito personagem A Zoe aparece Com certeza Ela sempre aparece Mas querendo ou não Tem muitos Acontecimentos principais Que talvez Zoe Não está presente Ou talvez não envolve Totalmente Zoe Mas Zoe também Tem o seu papel Sim neste livro Até porque A pedra da evidência Dela vai ajudar E muito a eles Ela vai conseguir Fazer algumas coisas Usando essa pedra Que ela ganhou Quando a alma dela Foi despedaçada Ela ficou naquela ilha Ela ganhou essa pedra Naquela ilha E essa pedra vai ajudar Mas só que tudo tem Os seus dois lados Tudo tem um lado do bem Um lado do mal Então a gente vai ficar Naquela dúvida Se essa pedra Realmente é do bem Ou se tem algo do mal Envolvendo essa pedra Então sim Pode ir preparado Para isso também Gente deixa eu falar De Calona também Aqui neste livro Ele vai enfim Escolher o lado Que ele vai ficar Então a gente vai ter certeza Se ele vai ser do bem Ou se ele vai ser do mal Eu não vou falar Qual o lado que ele escolheu Porque eu vou ter que falar No próximo vídeo Que se não vai ser Spoiler desse livro aqui Mas enfim A gente vê o que vai entender Qual vai ser o final De Calona Aqui neste livro Porque a escolha dele vai Eu acredito Ser definitiva aqui E vai contribuir Para os acontecimentos Do próximo livro Aqui também A gente vai ver Uma amizade Que vem desde o primeiro livro Sendo desfeita Talvez seja Para o bem Ou não Mas a gente vai ver A inimizade Nascendo dentro Do grupo De amigos de Zoe É aquelas duas amigas Que se tratavam Como gêmeas Algo vai acontecer Nessa amizade E vai ser desfeita Uma vai para um lado E uma vai para o outro E vai ter A boa e a má Então algo vai acontecer No meio dessas duas E a gente sabe Que as duas São muito importantes Para o círculo de Zoe Ser traçado Cada uma tem afinidade Com o seu elemento Então ajuda na contribuição Com o círculo final Então isso possa ser Que venha a prejudicar Ao grupo de Zoe Então a gente pode ir Esperando Acontecimentos Sair também Então sim É aquele livro Que já te prepara Para o final Dessa primeira parte É aquele livro Que te deixa ansioso Para os acontecimentos É aquele livro Que tem sim Um trabalhar Bem gostoso Nos personagens Aqui você não fica Vendo muito Aquela reclamação De todos os livros Que Zoe fica Que Zoe Apesar de eu gostar Muito dela Ela reclama muito E acaba que isso Se torna um pouco Enjoado Acaba que isso Se torna um pouco Repetitivo Então nesse livro A gente não vai ver isso Nesse livro É assim É só ação Só acontecimentos Importantes e principais Para o desenrolar Da série Então pode ir preparado Porque aqui Tem adrenalina Do começo ao fim Como eu sempre falo É aquele livro Que se deixar você ler Ele com um dia Repleto de acontecimentos Então sim Este livro também Vale super a pena A leitura Bom gente É isso Gostaram do vídeo Espero que sim Se gostou Não se esqueça Viu Deixa o seu like Se inscreva no canal E comenta aqui embaixo Para eu saber Que você passou por aqui Ok Eu vou ficando por aqui Tchau tchau E até a próxima E até a próxima